Fala galera, mais uma semana aí, dando continuidade no nosso canal, com as reviews sobre os episódios de Watchmen e eu cheguei à conclusão de uma coisa, se você tá assistindo e não tá entendendo absolutamente nada, você tá assistindo certo porque esse episódio foi num ritmo mais lento que os outros, mas ele não trouxe 99 perguntas, ele trouxe 9.999 perguntas porque é impressionante a quantidade de mistérios que ele deixou no ar, enfim, agora só nos resta teorizar sobre, enfim, vamos lá O gozo da TC ficou maneiro né mano, você é louco, top demais, mas enfim, o episódio começou assim, talvez seja o melhor início de um episódio até agora a gente tá chegando na metade da série e começou com a introdução da Lady True, que tudo indica que ela é a nova Rosamund Dias É importante salientar que naquele momento que ela adentrou a casa dos Clark, era em algum momento, digamos 3, 4, 5 anos atrás mas não era na época da série e é engraçado de ver, de notar, que ela tava com uma ampulheta ela ofereceu pro casal uma criança e 5 milhões de dólares pelo terreno, terreno qual se tornou dela e pelo que tudo indica foi ali que ela começou a construir o famigerado relógio mas assim, o detalhe dessa cena é, ela tá com uma ampulheta e ela diz 3 minutos, que é o tempo que o casal tem pra aceitar e é engraçado de ver que exatamente depois dos 3 minutos, cai algo do céu não sei se foi só pra fazer uma referência, porque o nome do casal é Clark, Superman, enfim ou se, sei lá, teorizando aqui de uma forma muito louca, era o Dr. Manhattan ou os mandias com o Dr. Fuji, um dos clones dele, mas vamos deixar isso pra depois Pouco depois a gente vê a Angela limpando os rascos dela e do Will na padaria, né, que ela deixou ele lá algemado pra fazer o interrogatório e tal e ela recebe uma chamada do centro de cultura histórico, eu não vou lembrar o nome mas o fato é que acharam mais alguém na árvore genealógica dela tragically, the entire family was killed in the massacre of 1921 may they rest in peace you're not dead you disappeared e aí tudo bem mas essa cena foi muito legal, que serviu pra ela ir lá no museu e tal achou mais informações sobre os parentes dela, sobre o Will mas foi só pra relacionar essa cena relacionar esse episódio com a cena final do episódio passado com o carro caindo do céu, que é o carro da Angela e a Blake tá lá, caindo de dar risada e no porta-luva tem um frasco com pílulas que, enfim, a gente sabe que foi o Will que deixou lá a gente quer saber pra quê até aí, ok, tá confuso, tá, mas não tinha nada demais fato é que a Sister Night, ela vai procurar o espelho, o Looking Glass para mostrar as pílulas e pedir pra ex-namorada dele tentar descobrir o que que é e tal e ela joga pra ele o traje da Ku Klux Klan que tava no armário do Judge aí eles chegam nessa discussão que pode ser de algum antepassado do xerife que pode não ser dele, alguém tava tentando incriminar ele mas enfim após isso, vem a cena mais cômica do episódio que ela vai jogar uma bolsa com algumas coisas fora e tem um cara observando a Angela que ela vai poder ver que ela vai fugir que ela vai pegar ou não 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 ou ou�리� veins ou só ou ou out Um cara que tá todo prateado, é o Fred Mercury da Deep Web, é, sei lá que diabo é aquilo, é, o, como é que é, eu vim em algum lugar, o Homem-Vaselina, enfim. Ele foge da Angela, sai correndo, joga a Vaselina nele e escorrega pra um bueiro. Eu não sei se descendo lá ele encontra o Itch, é a Tataruga Ninja, mas enfim. Fisicamente, como ele é bem magro, né, ele parece o carinha do FBI, que tá com a Blake, acho que é Peter, Peter, não lembro o nome dele, é algo assim. Mas, é, é interessante notar que após isso, a Blake tá na delegacia, na sala do Judge, e ela tem um diálogo com a Angela que, ela demonstra que sabe de alguma coisa que a Angela omitiu dela, que é sobre o Will, o avô dela, bisavô, não me recordo agora. Que ela fala assim, é, meninos, você sabe o que os meninos de mais de 100 anos de idade fazem? Eles não andam, eles andam de cadeira de rodas. Aí ela fala do episódio passado, da questão de ter marcas de cadeira de rodas e tal. Então, ela sabe que a Angela, talvez seja parente do Will, ela sabe que a Angela se encontrou com o Will na cena do clima do Judge, e ela quer saber a relação de tudo isso. Até aí, mesmo sendo meio, é, as coisas meio jogadas e tal, ok, ainda dava pra entender um pouco, beleza. De lá, elas vão pro, pra empresa da Lady True. De cara, elas encontram com a filha da Lady True. Acho que é Bea, Bia, Mia, enfim. Já dá pra notar que talvez ela não seja humana, talvez já seja um clone também, mas vamos deixar isso pro final. Tanto a Blake quanto a Angela, elas foram lá, porque ficou uma desconfiança sobre as máquinas, as naves feitas pela empresa da Lady True, que uma delas teria feito o roubo do carro. Que estava Will, que obviamente foi o que aconteceu, mas a Lady True negou. E no meio dessa cena tem um diálogo em vietnamita que é muito legal de se ver. Que a Lady True fala que tem um ditado, tal, e fala em vietnamita. E por favor, acerte minhas condolências pelo passeio do seu chefe. Nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas eu ouvi que ele era um grande homem. Obrigada. Há uma expressão sobre a desculpa que eu lembro de quando eu era pequena. E a Angela responde no mesmo idioma, que a Lady True fala assim que o Will quer saber se ela pegou os remédios e tal. Aí a Angela fala assim, ah, se esse velho eu quiser saber, eu não tô nem aí pra ele, manda ele vir buscar, algo assim. Mas eu acho que ninguém percebeu, porque a Blake, se eu não me engano, ela esteve na Guerra do Vietnã. Então, se ela esteve na Guerra do Vietnã, ela não é ignorante nesse idioma. Então, talvez ela tenha entendido o que elas duas falaram. Até aí, até aí, tudo bem. Mas, tem uma estátua do Osimandias. E ele tá velho. Até a Blake questiona isso. Ah, por que você tá com uma estátua dele mais velho e tal? E o que você deduz? Você deduz que a Lady True foi uma das últimas pessoas, senão a última que ouviu antes dele ter esse desaparecimento, antes de ser declarado como morto e tal. E aconteceu uma coisa que faltou nos outros episódios. Realmente, a gente notar que o Osimandias está inserido na trama. Ele ser relacionado, linkado. Porque ele apareceu de uma hora pra outra e sumia da mesma forma, sem ter nada a ver com a trama. E ele apareceu. Finalmente, isso foi explicado. Ele está lá, seja lá onde for. Parece que ele tá na Lua, mas ele tá lá há quatro anos. E o diálogo inicial dele, falando que as criaturas que estão lá, ele não é o criador delas. Claro que você tem. Você tem falhas nesse desenho desigual. Por enquanto eu, talvez, seu mestre, eu não sou o maior de certeza seu criador. Eu nunca teria... ...burdenado a essas criaturas estéticas. O herói da vida. Então, sugere que ou ela é de Drew, ou é o Manhattan, porque ele mesmo disse que jamais faria isso, dar vida a umas criaturas dessas que não tem propósito e tal. Mas a cena dele no lago cheio de fetos é... Eu não sei se é... Acho que bizarra a palavra, porque... Enfim, mas quem lê o Atman tá acostumado a esse tipo de coisa. Mas vamos focar no que interessa. Dito isso, ele pega dois fetos e coloca num forno. Eu tinha certeza que ali não era pra matar os fetos, e sim pra dar vida. Tanto que passado um pouco tempo, já tá lá um adulto e uma adulta. E a coisa mais enigmática foi ele entrar na sala de jantar dele e todos os clones estarem mortos. Uma chacina aconteceu lá e isso não foi explicado porquê. Sei lá, talvez deu a louca nele porque ele tá lá há muito tempo, ele quer fugir. Enfim, fato é que ele vai contando o plano dele pros novos funcionários. Que ele tá lá há quatro anos, que ele quer fugir. Que é um exílio, que ele foi mandado pra lá. Então, sugere que a Lady Turk mandou o Ozymandias pra lá. E na cena da chacina, né? Você vê lá o pessoal morto e um bolo de aniversário de novo. Então você pensa, porra, de novo? Todo dia é aniversário do cara? O que ele tá tentando fazer? Mas eu acho que não é todo dia o aniversário dele. Eu acho que cada episódio que o Ozymandias apareceu representa um ano que ele tá nesse exílio. O que é muito mais plausível do que ele comemorar o aniversário dele todo santo dia. Tranquilo. Naquelas, né? Depois disso, eles cortam pra Angela que vai confrontar o marido dela. Porque ele não contou pra Angela que a Blake foi na casa dela interrugá-los e tal. E nesse curto diálogo, mais uma vez falam no Vietnã, que os dois estão de lá e tal. Aí, eles terminam, não chega só na discussão, indicando que eles vão fazer sexo e tal. Beleza. Aí vai pra empresa da Lady Turk, que lá está o Will. Então agora a gente tem certeza que o carro da Angela, que foi abduzido, digamos assim, por um imã gigantesco, foi coisa da Lady Turk e a filha da Lady Turk tá tendo um pesadelo. E ela fala de uma vila que tá queimando, que ela tá com os pés doendo. Então eu creio que esse sonho, esse pesadelo seja algo do Vietnã e seja uma memória da própria Lady Turk. O que é o que é diferente? O que é o que é diferente? O que é o pés, o que é o passive-agressivo exposition. Se você quiser ela saber quem você é, só te diga. Ela não é uma olhada. Ela é só para experimentar coisas por si mesmo. É a forma que você faz o mesmo que a sua filha? É totalmente diferente. Voltando um pouco no tempo, na questão do filme, se você assistiu o filme, tá familiarizado com a obra de Snygod. Snygod e que Snygod nos abençoe. Amém. Tem a guerra no Vietnã, que o Dr. Manhattan chega explodindo todo mundo, blá 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 blá. Luís Casachê. Assim, sendo uma coisa muito, muito, muito louca. Tem uma cena que o comediante dá um cheiro numa mulher que tá grávida dele e ele mata a mulher. Uma possibilidade, assim, totalmente extrema. Pode ser que a Lady Turk seja essa criança que tava lá. Ou alguém que estava ali no Recente e viu esse ato de crueldade. E o comediante até comenta, assim. O maior vilão disso não sou eu. É o Manhattan, que viu isso acontecer e não se mexeu. Ele não liga mais para as pessoas. Enfim. Mas dá pra gente notar que a Lady Turk tá ali por vingança. E não sei se é por esse fato isolado. Ou se é pela guerra em si. O fato é que nessa linha do tempo da série, o Vietnã é uma nação estadunidense, estilo Havaí. Ok. Aí a gente chega no maior mistério do episódio. O diálogo curtíssimo da Lady Turk e do Will. Eles falando sobre a Angela e a filha da Lady Turk. Mas é de se reparar que algo grande está vindo. E o próprio Will fala que em três dias a Angela vai odiar ele pela traição, por algo que ele fez. E isso levanta muitas dúvidas. Porque o episódio termina com o TikTok crescendo. Então indica que talvez no início da série, no início do próximo episódio alguém vai morrer. Ou, sei lá, algum genocídio vai acontecer, alguma tragédia. Enfim, fato é que o barulho vai ficar louco. Agora, deixando tudo que passou no episódio, tá na hora da gente teorizar um pouquinho. Bom, teorizando um pouquinho, no início do episódio tem a Lady Turk dando um bebê pro casal. O Sr. Clark, vamos chamar ele assim, fala pra Sra. Clark. Ah, a bebê tem os seus olhos e tal. Então acho que ali esse bebê é um clone da Sra. Clark. Não é uma criança que foi gerada. Uma inseminação artificial, digamos assim, um filho genuíno dos dois. E, parando pra analisar sobre a Lady Turk, ela é muito fã do Zimandias. E ela tem essas indústrias dela que ela comprou do Adrian White. E é engraçado notar que parece que ela lida com clones. Então dá pra gente deduzir que os clones que estão com os Zimandias são clones feitos, fabricados pelas empresas da Lady Turk. E o que mais me deixou curioso, pra que diabos servem aquelas pílulas do Will? É pra rejuvenescer, é pra dar resistência, é pra dar força, porque ele deve ter entre 105, 110 anos. E o mais espantoso de ver é que ele pode andar numa boa. Ele tá em pé no final do episódio. Então, sei lá, talvez as pílulas servam pra isso. E que diabos de traição é essa que vai aparecer que ele diz que a Angela vai odiar ele? Igual eu falei, se você acha que tá entendendo, você não tá assistindo sua série direito. Se você não tá entendendo nada. Então você tá assistindo certo. Porque na proporção que eles vêm com uma explicação, eles vêm com um bilhão de perguntas que deixam a sua cabeça explodindo. Mas até aí tudo bem, eu acho isso realmente muito interessante. Porque a série é curta. Então, sei lá, se desde o início ele desentregasse nos fatos assim logo de cara, talvez você perdesse o interesse e continue assistindo. Então é uma forma de cativar o espectador até o fim. Só acho que não precisava bugar tanto a nossa cabeça assim. E puxando um pouquinho mais pro título do episódio, se você não gostou da minha história, faça a sua. Algo próximo disso. Talvez tenha a ver com o legado que a Leditor disse. Talvez eles queiram passar os seus respectivos legados para a Angela, o Will, no caso. E a Leditor para a sua filha. Mas esse episódio foi realmente enigmático. Mas eu gostei bastante. Porque a gente fica muito na expectativa do Dr. Manhattan aparecer. Mas voltando no caso, acho que do segundo episódio, acho que o Will fala que ele pode se disfarçar de alguma pessoa. Eu acho que ele realmente está disfarçado de alguma pessoa. Eu acho que ele já está inserido. Mas é legal de ver personagens novos sendo adicionados, sendo bem inseridos. A Leditor é um ótimo personagem. Só acho que nesse episódio a Angela ficou devendo um pouco. Não é nem por questão de ter pouco foco nela. Mas sei lá. Eu acho que empaticamente esse episódio foi o mais fraco dela. Mas eu creio que no próximo ela deve aparecer mais. Mostrar um pouquinho do que ela mostrou no primeiro ou no segundo episódio. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha análise, das minhas teorias, de tudo que eu disse. Vão ler a HQ. A HQ é muito boa e serve para vocês terem um pouco de noção das coisas que estão acontecendo. É uma coisa que eu acho bem chata, mas não tem como a gente evitar esse tipo de processo. Se inscrevam no nosso canal, dê um like, comente, compartilhe, porque isso ajuda demais a gente. Eu esqueci, eu tenho recado importante para dar hoje. Tá vendo aqui? Isso é produzido pela World Store. Não sei se vocês repararam cada vídeo que eu gravei. Eu tô usando uma cameta diferente feita por eles. A blusa também. A gente vai começar a fazer boné, copo, chaveiro, enfim. Se você gosta dos nossos produtos, ele ofereceu 30% de desconto para quem tá assistindo esse vídeo. E o cupom vai estar na descrição do vídeo. É só você copiar e usar no site deles ou no nosso blog. E seja feliz. É nóis! 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 É nóis!